Mas no meio da oração, veio um negócio aqui ó, no pé do meu ouvido e falou que na verdade, pam 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 pam, tão preparado pro babá? Que na verdade, a amante era ela, eu fiquei, que? Crente ligado, agora surge um ex-pregador feiticeiro que revelou algo sinistro. Ele vai falar de uma entidade que revelava nas igrejas através dele, é muito sério isso aqui. A amante era ela, eu fiquei, que? O negócio aqui no meu ouvido ó, ele não é marido dela, ela na verdade é a amante, tá pedindo pra que... O negócio tá tão tenso que surgiu a Renálida fazendo passe de terreiro para o Ítalo Santos dentro da igreja. Olha crente ligado, tem muita coisa aqui nesse vídeo, se eu fosse você ia até o final, só não se esqueça de botar o satanás para correr. Crente ligado surgiu a Renálida Carvalho fazendo uns negócios estranhos dentro da igreja, o povo começou a compartilhar e comentar, o negócio é muito sério. Mas antes preste atenção no comentário deste jovem que conta quando ele revelava na igreja, ele fala sobre as entidades, é muito tenebroso isso aqui crente ligado. Eu falava até em língua... Ih, garoto, eu também! Gente, eu fui batizado com o Espírito Santo com nove anos de idade. Pra vocês terem uma noção. A minha vida espiritual sempre foi assim, ó, muito acelerada. Eu sempre nasci, ó, já com... já com o tombo, já muito avançado, entregava mistério pros outros. Mas esse babado de entregar mistério, hoje a minha pombogira, ela fala, que era ela falando no meu ovo. Cara, vou contar uma vez. Porra, vou contar. No final do culto, sempre tinha algumas pessoas que vinham e pediam umas orações, assim, individuais, né? A pessoa vinha tristinha, vinha murchinha, vinha aquela coisa pro coxô. E a gente ia lá, dava uma oração, a pessoa ficava animada, levantava, enfim, né? Pra dar uma ajudada. Teve uma vez que veio uma mulher me pedir oração. Ela veio com uma foto de família, que tava ela, uma criança que era um bebezinho, né? Não sei, devia ter um ano, dois anos, sei lá. Era um bebezinho mesmo, de colo, que era filho dela, mas a criança não tava... Enfim, dependente. E o... 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 o cara que até então, ela explicou que era marido dela e pai da criança. E ela falou que ele saiu de casa com a amante, largou ela e o filho em casa. Eu fiquei apavorada. E que ela tava desorientada, que não sabia o que fazer e pediu pra que orasse, pra que Deus trouxesse de volta o bofe dela. Gente, eu fiquei muito mexido com aquela situação que ele me deu um bar, que eu comecei a orar a Deus pra pedindo, né? Que Deus restaurasse a família, restaurasse o lar, trouxesse o bofe de volta, enfim, né? E acalmasse o coração daquela mulher. Mas no meio da oração, veio um negócio aqui, ó, no pé do meu ouvido e falou que na verdade... Pam, 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 tão preparado pro babá? Que na verdade... a amante era ela. Eu fiquei... o quê? O negócio aqui no meu ouvido, ó. Ele não é marido dela. Ela, na verdade, é amante. Tá pedindo pra que ele largue a mulher, a esposa dele, fique com ela. Tiveram um filho fora do casamento, que não sei o que, blá blá blá. Eu, na hora, achei que era o Espírito Santo falando comigo, né? Os cientistas especialistas vão falar que a esquizofrenia é da cabeça. E hoje, dentro da macumba, foi a pombageira que me falou... Ah, Jonathan, mas como que você sabe que era a pombageira hoje que falou? Porque ela mesmo dizia. Ela mesmo diz, na verdade. De vez em quando ela lembra esses fatos. Aí ela falava, eu... Eu só não pegava a cabeça dele. Mas eu já falei muita coisa que ele falou que era o Espírito Santo. Na verdade, era eu, ó, que revelava. Escutou? Maria Padilha não tem limite, né? Caralho, que ódio. Ah, Jonathan, como ficou a situação? Eu falei pra ela, falei assim, olha... Deus é o Deus que não me confunde. Que é no momento, né? E ele tá falando aqui, irmã. Eu tô tendo que repreender o espírito da mentira, o espírito da enganação. Porque ele tá falando que esse homem aí, ele não é teu marido, não. Ela olhou pra minha cara, se ela já tava chorando, ela começou a chorar mais desesperada. Ela falou assim, ai, mas eu amo ele, que não sei o quê. Ele tá vivendo uma vida de mentira, porque na verdade ele é feliz comigo, que não sei o quê. E eu, ai, irmã... Eu tenho como orar pra que Deus venha intervir a sua situação, pra que ele tome o posicionamento de pai. Porque agora ele é pai, então ele tem que arcar com as responsabilidades. Que Deus te dê força e estrutura e te dê caminho e faça a vontade dele, o querer dele sobre a sua vida. Agora, você me pedir aqui pra poder orar, pra ele poder se separar da esposa, pra poder ficar com você, acho meio injusto, né? Porque até então, a amante é você, eu tenho que orar. É pela esposa que ficou enganada, não sabe nem ter um... O medo dela é, vamos botar a sororidade, entendeu? Eu tô entendendo a tua situação, o teu problema, mas e aí? Eu tenho que orar pra ele largar a esposa? Gente, tá vendo como que a situação é complicada? Tô falando que homem não presta? Homem não presta não, menina. Olha, é muita luta. Não sei por onde anda agora, mas sumiu, nunca mais foi lá na igreja. Enfim. Deve ter ido na macumba. É, meu amor, porque quando elas não conseguem ir na igreja, elas batem lá na porta do terreiro. Eu sei porque eu sou cartomante, eu sou magista, eu faço uma comba e de vez em quando eu atendo muito crente, que é crente. Olha só. E eles falam, é sigiloso, né, a situação. Porque se o pastor souber, vai ser horrível. Se bem que de vez em quando eu também atendo o pastor. Ih, deixa eu ficar calmo. Crente ligado, e aí? Você acha que é possível isso? A entidade revelar para o pregador? Já vai comentando aí, e agora preste atenção na Renálida fazendo um espaço de terreiro dentro da igreja para o Ítalo Santos. Minha ansiedade, espírito de abençã, você vai me arrapeando a vida do Ítalo, com a criança, com o trabalho que foi oferecido dentro de uma barata fechada. Eu retenho agora, e se tem nosso filho, com essa questão, a autoridade de Deus. Para quebrar, para quebrar, para quebrar, para quebrar, para quebrar, para quebrar. Quebra a mão, quebra a mão, quebra a mão, quebra a mão, quebra a mão. É crente ligado. Você acha que esses passos que a Renálida faz é normal? Você acha que isso é bíblico? Já vai comentando aí porque ela fez para o filho dela também. Dá só uma olhada. Depois do filho voltar das contaminações do carnaval da casa do Ítalo, Renálida Carvalho faz passe de terreiro para a libertação de seu filho. Ó, pastora, Miguel, ó. Ó o Miguel no trio, ó. Ó o Miguel no trio, pastora, ó. Ó, Miguel! Ó, Renálida! Ó, Renata Carvalho, 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 ó, Renata Car É Crente Ligado. Comenta aqui qual é a sua opinião sobre tudo isso que você viu aqui. Agora Crente Ligado pare tudo e veja isso que está passando em sua tela. Isso que você está vendo é o resultado de um dos alunos que recebeu o mini curso de nosso parceiro aqui do canal. É isso mesmo mais de 4 mil reais. Esse é um trabalho honesto feito usando apenas o celular conectado à internet. É um trabalho. Não é nada de dinheiro fácil. Nada de joguinho ou aplicativos. Se você estiver disposto a fazer um trabalho honesto com seu celular você pode ganhar até muito mais do que isso. Então chame nosso parceiro aqui no WhatsApp e ele vai te enviar um mini curso gratuito. Clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e garanta agora o seu mini curso gratuito. Mas é o seguinte, esse mini curso é limitado. Não sabemos até quando vai ficar no ar. Então corre lá e clique no link enquanto há tempo.